Obrigado por terem vindo, a conferência inaugural do Conselho de Territorio, Risco e Políticas Públicas, que, bem todos saberão, é uma iniciativa conjunta da Universidade da Apera, de Lisboa e Coimbra, e que circula, cada edição tem um ano em cada universidade, e circulam os alunos, e os docentes, ou seja, os alunos inscrevem-se na Universidade, e os docentes, as três universidades vão circulando. Este ano é Coimbra, e já fizemos boas-vindas, e alguns alunos ainda estavam em trânsito, a trânsito quer dizer, com a Tire Vistas e a Caminho de Coimbra, e eu queria agradecer muito, e vou apresentar, a professora Fantina Tadim, que de imediato aceitou o convite para estar connosco, e num tema candente, como vê, a questão dos ensinos de voragem em Portugal. Fragilidades e desafios, está a falar um bocadinho sobre a constituição de nervoítos ontem, em todo o processo, já estive ali a ler as as docentes em tal parte dos professores, é professora, é professora no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras de Universidade do Porto, e é doutorada em Geografia Romana. É também, desde 2016, por University Fellow, na Universidade Charles Darwin, na Australia. Tem orientado a sua investigação, eu não decido, na temática dos riscos naturais, e de uma perspectiva específica, propondo com propostas próprias e conceitualmente distintas para o território, e foi também fundador do curso integrado de estudos pós-gradulagens e gestão de riscos naturais, e nos seus temas mais recentes de investigação, o currículo é longo, porque há muitas publicações, as questões da vulnerabilidade e da resiliência, a prevenção dos riscos extremos, a comunicação de risco, e gosto sempre de dizer isto à parte, não há comunicação de risco em Portugal, tenho que trabalhar muito sobre isto, quando digo como é comunicação de risco, talvez as coisas tentam-se, a preparação da sociedade para manifestações extremas de riscos naturais, a gestão de catástrofos e a transferência do conhecimento científico para os operacionais, que é realmente um tema candidato. Como acentua, e eu acho interessante, a sua referência de que em multirisco, mas tem-se focalizado nos incêndios morais onde tem a obra publicada. Obrigada professora, é um prazer, bem-vinda à Universidade do Rio. Muito obrigada, e é com muito gosto que eu estou aqui, e muito sensibilizada por me terem convidado. Eu, de antemão, ou calculei que esta audiência fosse muito diversificada em termos de interesse. Ao trazer um tema como a gestão dos incêndios rurais, eu estou consciente de que em vez de estar a falar com um público que é especialista neste assunto, eu vou fazer uma abordagem científica, mas focalizada mais no conhecimento que eu acho que todos nós, cidadãos, temos que ter. O conhecimento científico que muitas vezes não passa, não chega, e sobretudo, como eu venho da área das ciências sociais, a minha visão é claramente de entender os incêndios numa visão que vocês vão compreender mais adiante, que é de natureza socioecológica. Por outro lado, também no desenvolvimento do tema, eu irei abordar aspectos conceptuais e terminológicos que são comuns a outros riscos e levando questões que não são especificamente ou apenas dos incêndios, mas que também podem ser transferidos para outros riscos. Mas, então, vamos... O ponto de início é a gestão dos incêndios rurais. E eu tenho uma questão para vos colocar. O que é que acham que é isto? O que é a gestão dos incêndios? O que é a gestão do risco? Que ideia é que têm? Podem falar à vontade. Não há exame, ok? Nós estamos aqui numa conversa. Eu estou... Alguém quer dizer alguma coisa ou ninguém quer dizer? Não querem dizer nada. Ações preventivas. Ações preventivas. Pode ser. Pode. Mas tem mais. Mais algum contributo? Eu, ao fazer esta pergunta, eu quero que vocês tomem consciência do seguinte. Nós temos... Os incêndios rurais são um risco. Podem ser considerados, podem ser analisados como um risco. Quando nós, cientistas, fazemos a avaliação do risco, identificar o risco e avaliá-lo, isto é uma atividade científica. A gestão não é uma atividade científica. A gestão é uma atividade de natureza política. Porque implica que sejam tomadas opções do que fazer em termos de prevenção, em termos de resposta. E, por isso, eu penso que trouxe a definição de gestão de risco que está no glossário da Estratégia Internacional para a Redução das Catástrofes. E penso que é um documento importante para aqueles que vão trabalhar sobre riscos. Veja o glossário. É um bom ponto de partida. E, portanto, a gestão do risco tem a ver com todas as decisões, com a política que define um conjunto de medidas que pode ser para reduzir o risco ou para reduzir a ocorrência de catástrofes. Na definição de uma política, é central sabermos qual é o problema. Nós só podemos gerir alguma coisa se soubermos qual é o problema que temos. E é muito interessante se pensarmos que, em 1988, para quem não sabe, faz agora 30 anos, houve um incêndio de grandes dimensões que afetou o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, na América. É interessante que, após esse incêndio, como é que foi identificado qual era o problema? Porquê que o incêndio tinha ocorrido? É interessante verificar que o Serviço Nacional de Parques considerou que o problema foi a falha no sistema de combate ao incêndio. Mas, as autoridades canadienas, para este mesmo facto, para este mesmo incêndio, consideraram que o problema estava na longa história de supressão dos incêndios. Era aí que estava a razão. E, além disso, a comunidade científica claramente posicionou-se contra a posição dos representantes dos parques nacionais. Então, reparem, nós temos o mesmo evento e, politicamente, ele é considerado, definido o problema em si, de formas distintas. Deveria ser objetivo, não era? Mas não é. Não foi. Porque, no fundo, a comunidade científica, as autoridades americanas e as autoridades canarianas viam o problema do incêndio concreto no Parque de Yellowstone de maneira diferente. O que é que isto significa? É que os problemas são construções sociais. Nós vemos os problemas da forma como os queremos ver. Ok? Além disso, nós podemos, perante um determinado facto, nós podemos valorizar um determinado atributo e esquecer os outros. Ao analisarmos um evento, por exemplo, como este incêndio, os valores que cada um de nós tem podem ser introduzidos e são necessariamente introduzidos. Nós não somos objetivos, irracionalmente objetivos. Então, os valores que cada um de nós tem vão influenciar a definição do problema. Então, e se nós definimos, portanto, vocês já vêem que não há objetividade na definição de um problema. Ele é uma construção social. Então, veja, a definição do problema, a forma como se vai definir o problema, e que nunca é global, vai definir as medidas políticas. Mas as próprias medidas políticas, a própria política existente, pode condicionar a definição do problema, nomeadamente porque, no estabelecimento e no desenvolvimento de uma política há a criação de uma estrutura, de uma instituição, de um modelo de governança. E, às vezes, esse modelo que está instituído quer manter-se. Então, essa manutenção implica que condiciona a visão, a interpretação, a definição do problema. Portanto, a definição do problema, eu estou a falar concretamente aqui no caso dos incêndios, mas isto pode ser transferido para outras situações. Está relacionado com valores culturais, com o princípio ideológico, com a questão dos lobbies, com as lógicas político-partidárias, com a pressão social e com o conhecimento científico. E aí ainda há mais coisas, mas eu não tinha mais espaço no slide. Mas então, em relação ao conhecimento científico, e eu vou focalizar-me neste momento agora, de que forma é que o conhecimento científico influencia a definição do problema. E vou falar de fragilidades e desafios. Portanto, quando eu apresento uma fragilidade, eu apresento uma alternativa. O que é que eu acho? É uma opinião. Mas tudo aquilo que está aqui, que eu apresento, é no fundo, grande parte, é resultado de um projeto, do qual tenho a honra que o professor Xavier Viega faça parte, e o Ricardo também, que é o projeto FIREX, aprovado pela EFCT, e que é um projeto que se destina a estudar, o título do projeto é Prevenir e Preparar a Sociedade para Incêndios Extremos. O desafio de ver a floresta e não apenas as árvores. E então, o que é que acontece? Acontece que os incêndios são estudados por várias disciplinas, e cada disciplina tem a sua visão dos incêndios. É como se os incêndios fossem um cubo, e cada disciplina vê uma face do cubo, e interpreta a face do cubo. E às vezes acha que por interpretar uma face do cubo, já compreendeu o cubo todo. Mas não é assim. Por um lado, o estudo dos incêndios está dividido em áreas disciplinares, que raramente consegue criar um acordo, e pôr-se em acordo e juntar as perspectivas para construir uma realidade sobre o que é efetivamente os incêndios. Esse é um dos problemas. O outro problema é que o paradigma que tem dominado no estudo dos incêndios é um paradigma físico. Mas, o fogo é um processo fiofísico, é um processo ecológico. O fogo já existe antes dos homens cá a chegar, é da humanidade cá a chegar. E nós podemos desaparecer da Terra com o fogo cá fica. É uma componente da Terra. Ao longo de milhares de anos, de centenas de milhares de anos, a vegetação foi-se adaptando a esse processo. O homem não. O homem acha que a forma de resolver o problema é guerra ao fogo. Está resolvido. Vamos fazer guerra ao fogo. Porque é assim que se tem que gerir. Porque o fogo, efetivamente, é um processo biofísico. E por mais que nós queiramos eliminar o fogo da Terra, não vamos conseguir. Ok? Porque ele faz parte da Terra. Já cá estava, onde está a gente cá a chegar. E depois, os incêndios são uma construção social. Mesmo que, mesmo que, a causa de todos os incêndios fosse causa natural, a forma como nós temos alterado a vegetação, como temos alterado a paisagem, faz com que o fogo arda numa paisagem que claramente é humana. Então, nós lá estamos. Mas, efetivamente, a maior parte dos incêndios são de natureza antrópica. Então, só, este facto só vai acentuar a influência humana em todo este processo. Logo, e vocês já veem que eu vou estabelecer uma diferenciação, que vou explicar mais adiante. O fogo é um processo biofísico, os incêndios são uma construção social. Eu, claramente, separo os dois. E a visão dos incêndios, sob o ponto de vista do paradigma físico, acha que os incêndios são um processo biofísico, que tem impacto na sociedade. Por engano. Com os meus humildes respeitos. Que é, os incêndios são um processo socioecológico altamente complexo e dinâmico. E este esquema que vocês veem aqui mostra isso mesmo. O que é que vocês têm? Têm as fases dos incêndios. Ignição, propagação, extinção, impactos, reabilitação e recuperação, prevenção e mitigação. E em todas estas fases é possível encontrar a interação entre processos, condições e fatos humanos e naturais. Logo, nós não podemos separar. O homem está lá sempre, em todas as fases. E mesmo que... Acho que já cheguei. Portanto, este é o primeiro aspecto. A fragilidade é a visão disciplinar. O desafio é conseguir compreender os incêndios. Como objeto. Mas, para isso, é preciso ter, claramente, uma visão interdisciplinar e, por outro lado, compreender que os incêndios são um processo socioecológico extremamente complexo. E o que, habitualmente, se faz é... é simplificar a realidade para que a gente consiga entendê-la. e vai-se simplificando, vai-se tirando um bocadinho dessa realidade. Mas já dizia o Aristóteles que o todo é maior do que a soma das partes. E é verdade. Portanto, se nós estamos perante um sistema complexo, como é que nós queremos resolvê-lo segundo equações simples, lineares, relações lineares? Não é possível. O segundo aspecto que eu gostaria de abordar tem a ver com com as métricas de caracterização dos incêndios. E, habitualmente, ainda hoje, ouvi várias vezes. Ouvi várias pessoas hoje, quando vinha no comboio, ouvi várias pessoas falar este ano há o menor número de incêndios e uma menor área à vida. Ok, está dito. Isto é como se caracterizam os incêndios em Portugal. Número e a área aérea também. Eu penso que vocês vejam o seguinte. Aqui estão três imagens de áreas diferentes. Não interessa. Até podia ser as três de Portugal. Por acaso, não são, mas não podia ser. Há um aspecto em comum. A semelhança entre elas é que todas dizem respeito a incêndio. Onde tem alguma coisa a objetar? É esta afirmação. Não há um incêndio em todas elas? Eu achei que havia. Então, não há um incêndio. Vocês aqui não conseguem ver, pois não? Vem muito fumo. Mas vê aqui um vermelhinho, não é? É que há muita muita libertação de energias aqui por trás, também. Ok? Mas há chamas. Isto é um incêndio. Vocês só viam mais o fumo, enquanto que aqui vêm as chamas. Não é? Ok. Concordam? Posso passar à fase seguinte. Todas elas representam incêndio? Estamos de acordo. Eu preciso que vocês estejam de acordo comigo para podermos avançar. Senão, não dá. Não dá. Ah, pode não representar incêndio. Diga. Ah, pode não representar incêndio. Mas não é fogo controlado. Por acaso, é um incêndio. Está bem, professor? Muito obrigada. Porque, efetivamente, podia ser uma ação de fogo controlado. Era isto que estava a pensar. Sim. Mas, por acaso, acho que não é. É um incêndio. Qual é a diferença entre as três fotos? A localização. Elas estão em locais diferentes. Mas, para além disso? Diga. Diga. Há alguma coisa que o Ricardo falou da intensidade. Diga. No caso, o incêndio A, aparentemente, a floresta está resistindo e o fogo está indo por baixo. Isso acontece muito com a floresta unida. Você queima o sub-bosque. Sim. Mas o bosque e o resto da floresta ela é resistente. Sim. Aí, nos outros dois incêndios, não. Os incêndios, eles passaram a capacidade de resistência da floresta e a floresta em si, nós chamamos. As árvores, que tem se mexer no B, no C eu não estou conseguindo ver muito bem. Estou um pouco seguro. Mas, tem tanta energia que tem fogo tem matéria queimando e suspensão. Pelo que eu tomei, estou aqui. Sim. Certo. São escalas diferentes de temperatura e intensidade. Podemos ir numa discussão mais intensa sobre esses aspectos que abordou, a questão do coberto digital, das características dele, da quantidade de umidade desse, do combustível, corpo e vivo. Podemos ir por esses aspectos todos. mas eu vou num aspecto mais simples que o Ricardo acabou por abordar. Estes três imagens representam incêndios com uma intensidade diferente. A intensidade tem a ver com, é uma métrica, muitíssimo pouco utilizada. Felizmente, nos relatórios que foram feitos relativos aos incêndios de 2017, há menção a valores da intensidade. Os incêndios não é algo que é muito, muito, muito raro em Portugal, é mais frequente noutros países, nomeadamente na Austrália. E estas três imagens representam incêndios com intensidades diferentes. A intensidade é a quantidade de energia que o incêndio liberta na frente do fogo. E o que é que acontece? Acontece que estes são os valores da energia, da intensidade para este incêndio. 600 kWh por metro na frente do fogo. Isto significa que os bombeiros, Ricardo, como bombeiro, você tem ou não tem capacidade para controlar? Até com material natural. de sapato. Exatamente. Oito mil. Ou foi uma viatura assim, talvez, no limite, mas a EF, talvez. É possível, mas é muito, muito, muito difícil. E aqui? Tem que esperar por uma oportunidade de estar ao sítio. e antes disso, é melhor fugir todos porque isto isto não é perdoce. Há incêndios que, de elevada intensidade, que o calor, a energia de radiação mata a distância superior a 300 metros. Da chama. então, estes incêndios têm diferentes intensidades. Então, quando nós ouvimos falar os incêndios em Portugal, os incêndios para baixo, os incêndios para cima, os incêndios para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, os incêndios não são todos iguais. e isto é algo que é preciso compreender porque aqui é fácil de controlar o fogo e extinguir. Ali, já é muito difícil e aqui impossível. E digam-me uma coisa, se as pessoas não souberem que um incêndio pode-se manifestar com intensidades muito diferentes, com velocidades de propagação muito diferentes, com capacidade de gerar projeções a curta distância, a longa distância e mais ou menos intensas, o que é que acontece se as pessoas enfrentam um incêndio deste? E não é nada extraordinário. Pedro Alombranco, segundo o relatório, segundo o publico, menos um dos relatórios tem um valor, o valor máximo terá chegado aqui. O que é que significa se vocês vissem uma coisa daquelas pela frente? Projeções, o céu a arder por todos os lados, o incêndio, as chagas estavam de um lado, passado escassos minutos, estão de um lado completamente oposto. o que é que vocês acham? Será muito estranho pensar que muitas pessoas que se foram embora, que ficaram assustadas, que entraram em pânico, é de estranhar, não é? isso porquê? Porque geralmente passa-se a imagem dos incêndios, incêndios para trás, incêndios para a frente, então, a diferenciação que se faz é entre grandes incêndios e pequenos incêndios. Mas isto não é suficiente, porque o grande e o pequeno não têm uma tradução de atributos físicos que importa as pessoas conhecerem. Então, o desafio é deixarem de passar a imagem que os incêndios são todos iguais. E no âmbito do FireX, numa publicação que foi feita no início deste ano, o projeto chegou a uma classificação dos incêndios. Então, quais são os parâmetros que nós utilizamos? Parâmetros que nos identifiquem as características do fenómeno. Os incêndios são um fenómeno físico. O fogo é uma combustão, é um processo físico-químico. Os incêndios, já vos disse, que são o resultado da interação entre as questões de combustível, de condições meteorológicas, a topografia, tudo isso influencia o comportamento do fogo. Mas, o fogo existe como uma entidade própria. E no fundo, o que esta classificação pretendeu chegar foi isso mesmo. E quais são as características do fogo? A intensidade, porquê a intensidade? Porque há limites na capacidade de controlar um incêndio. Não é só em Portugal, em qualquer parte do mundo. Depois, a velocidade de propagação, nem toda a gente pode ser o Ozean e o Bolt. Mas é preciso saber que os incêndios se propagam com velocidades muito diferentes. Algumas das pessoas podem correr e escapar, mas outros não podem, porque o fogo anda mais depressa do que eles. depois, a questão de existir ou não a presença de piracumulonimos, que está relacionado e não vale a pena entrar, pois se quiserem podemos discutir isso em pormenor. Quanto mais intenso for um incêndio, maior é a capacidade dele gerar uma atmosfera própria e desenvolver-se de uma forma que as condições materialógicas à superfície não servem para nada, porque ele tem uma dinâmica muito vertical, muito forte. A questão de existir ou não existir um draft, para mim, estes aspectos também são muito importantes, tem a ver a capacidade de gerar projeções e da distância dessas projeções. Então, o que é que isto significa? Nós consideramos quatro tipos de incêndios normais e três tipos de incêndios extremos. Qual é o limite? Consideramos que o limite são estes valores que aqui estão e eu valorizo fundamentalmente a questão dos 10 mil quilowatts por metro na frente de fogo, portanto, o valor da intensidade. E o que acontece é que nesta classe que nós ainda consideramos como normal, o topo dos normais, o controle do incêndio é extremamente difícil. Não há possibilidade de ataque direto. O que é que é possível? É possível desde que as condições o permitam utilizar fogo de supressão para controlar o incêndio. E vocês podem dizer assim, ah, mas estás a esquecer dos meios aéreos. Os meios aéreos têm limitações na atolação. Primeiro, neste tipo de incêndios extremos, a quantidade de nuvens de fumo que é gerado impossibilita, ah, e não é só isso, é as correntes verticais, os ventos, implica que não há condições para os meios aéreos atuarem. E depois, mesmo que não houvessem essas nuvens, os meios aéreos são, podem atuar, isto tudo, até intensidades da ordem dos 4.500 quilowatts por metro na frente de fogo. Utilizando retardantes, podem ir a 5.000. Isto é o que diz a literatura atual, ok? E isto passa-se em qualquer parte do globo. Então, os incêndios extremos, e nós consideramos três categorias, que estão aqui as características, o artigo é open access, portanto, podem ler-o se quiserem. Em nenhuma destas situações, é possível controlar o fogo. Logo, não há nada a fazer. Esperar que o combustível mude, que as condições meteorológicas mudem. Por exemplo, um dos incêndios que é a referência na Austrália, que eu acho que é o de 39, é considerado um incêndio extremo, portanto, cabe perfeitamente por aqui, e o que acontece é que esse incêndio teve uma duração muito curta. E sabem porquê? Porque choveu. E, portanto, isso ajudou na situação. Nos incêndios, por exemplo, de 2003, em Monchique, houve frentes do fogo que simplesmente pararam por elas próprias. Ok? O incêndio acabou, deixou de haver combustível, acabou, ficou aí. Então, os incêndios extremos. Eu gosto muito dos extremos. Porquê? Porque são aqueles que constituem a maior ameaça. Reparem, ainda hoje houve um sismo de 2.7 no Algarve. Eu recebi a notificação do Itman. Alguma notícia no jornal? Não houve, mas não. Porquê? Baixa magnitude, a maior parte das pessoas não sentiu o sismo, quem sentiu foi os sismógrafos. Estes, estes sismos não constituem uma ameaça, são pequenos. Mas quando aparece um sismo de 8.5 que destruiu Lisboa em 1755 ou um que apesar de atingir um país como o Japão em 2011 9.1 apesar de ser o Japão provocou grande destruição e muitas mortes, não foi tanto o sismo, foi mais o que sonar. E a questão é que tem outros para nós também. são esses eventos extremos que são uma maior ameaça para a sociedade. Por isso eles merecem um cuidado especial porque eles não são necessariamente maiores. Os extremos são necessariamente diferentes. E isto é muito importante, os incêndios não são todos iguais. E a questão não é de serem maiores ou menores, é que os incêndios extremos são efetivamente desafiam, são a capacidade humana e são uma enorme ameaça para a sociedade. Mas repare, os incêndios extremos não são da hora. Eu estou a falar de incêndios extremos, portanto, vocês viram naquela categoria, são aqueles efetivamente que constituem uma maior ameaça e eu prefiro este tipo de incêndios que são extraordinários. Tem sido descrito na literatura científica utilizando 25 termos diferentes. Vocês acham que os cientistas fazendo os seus trabalhinhos, um em Portugal, outro na Austrália, outro nos Estados Unidos, outro na Indonésia e tal, e um prefere chamar-lhe megafai, outro chama-lhe catastrófico, outro chama-lhe desastre, eruptivo e pá. Acham que se consegue criar uma teoria sobre este tipo de incêndios especiais que são a grande ameaça? Acham que se consegue? Ninguém se entende. E mesmo se nós formos buscar os indivíduos que até concordam no nome e concordam nos extremes, e eu já explico porque é que eu gosto do termo extreme. O que é que nós verificamos? nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete pessoas que gostam disso. Por acaso, há um outro, que é o Moritz, que é em 1994, ou 1998, não preciso agora, tem um paper escrito sobre extreme, mas o que ele faz mas o que ele faz é a aplicação da teoria estatística dos extremos. E, portanto, isso não me interessa porque o que é segundo a teoria dos extremos, o que é um extremo em Portugal não é um extremo na Austrália ou não é um extremo na Grécia ou por aí fora. Porquê? Depende dos valores que a gente tem a considerar na série estatística. E mesmo estes indivíduos não concordam, não têm um acordo sobre os parados que se deem a utilizar para definir o que é um extremo. Estes utilizam na métricas de pós-fire, pós-oincêndio, que é a dimensão e a duração. Mas a dimensão é problemática. E sabem porquê? Por exemplo, nos Estados Unidos, desde há alguns anos, que eles têm uma das linhas de atuação política é que, no caso do incêndio, não representar uma ameaça, eles deixam arder. Então, quer dizer, eles podem ter um incêndio de 20, 30 mil hectares, mas porquê eles o deixaram prosseguir? E, além disso, a área não está diretamente ligada com os impactos económicos e sociais. Vejam um artigo, vejam um livro sobre os grandes incêndios, cujo editor é o professor José Manuel Moreno. E aí, o professor Viegas tem um capítulo também lá nesse livro, publicado, se não me engano, em 1998, e tem lá nesse livro também um capítulo escrito, assinado por Malcolm Gill. E ele mostra que, por exemplo, na Austrália, um incêndio de 1.900 hectares, foi capaz de provocar mais danos do que um incêndio de 30 ou 40, 50 mil hectares. Isso depende da área, para além das características dele, da intensidade, depende da área que é afetada. O que nós vemos é que há outros atores que focalizam-se mais nos impactos, mas os impactos também dependem das características da área que é afetada. as pessoas que lá existem. Como é que as pessoas estão preparadas para enfrentar esse problema? Em 2009, uma das grandes angústias das pessoas foi enfrentarem um incêndio extremo que atingiu cerca de 100 mil quilómetros por metro. E estou a falar do incêndio de Kilmory Murundini. E uma das queixas das pessoas é assim, ah, mas eles já não sabiam o barulho que o incêndio faz. Depois eles viam na televisão, mas na televisão não há som. Pode ser. E os impactos dependem efetivamente da área que é afetada e da preparação que essa área tem. E depois há a questão do ambiente do fogo, do comportamento do fogo. Isto só pode-vos dizer que as pessoas não chegavam a acordo sobre as características do extremo. E, volto a referir que o que a literatura diz é que se registaram na terra vamos considerar que até foram só 100 mil. Não interessa. Foram registados, verificados. A capacidade de controle está no máximo dos máximos nos 10 mil. Então, reparem, Pedrola, se está, andará por aqui. 2017, para enquadrar dois eventos recentes em Portugal. Então, reparem, se a capacidade é aqui, reparem que nós temos eventos, já os tivemos, que são verdadeiramente muito superiores à capacidade de intervenção. Então, a definição que nós propusemos é os extremos são um fenómeno piroconvectivo que excede a capacidade de controle e tem ali alguns valores e tem uma grande capacidade para gerar projeções e criar novos focos de incêndio. E é, efetivamente, uma grande ameaça para as populações, para os operacionais que estão no terreno, para os valores naturais, para as propriedades humanas. E, uma das perguntas que já me fizeram, até dentro da própria equipa que assina este paper, e então, mas, tu, sendo das ciências sociais, não colocas nenhum indicador, nenhum parâmetro social para definir os extremos? Não. Por quê? eu não posso dizer que os extremos provocam necessariamente mortos. Nem toda a gente que morreu, que estava na área, por exemplo, que foi atingida pelos incêndios em 2017, morreu, pois não. Então, não podemos dizer que seja uma característica intrínseca. porque isto depende da forma como a sociedade se organiza. Portanto, eu estou perfeitamente consciente de que o que nós temos que ter é conhecimento do que é um incêndio, como processo. O homem alimenta, o homem alimentou os incêndios de pedróleo, alimentou de várias maneiras todos os incêndios que ocorreram em 2017. O homem está lá como os alimentou, mas a dinâmica é muito própria. Já foi dito que ninguém os controla, nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo. E esta diferenciação que não é comum alguém das ciências sociais lutar para que a definição da extrema seja meramente baseada em questões físicas, resulta do facto de estabelecermos uma diferenciação entre o que são os incêndios extremos e o que são as catástrofes. Primeiro, o incêndio extremo não provoca necessariamente uma catástrofe. Porque se provocasse, era melhor nós mudarmos de país de vida o que quisesse. Porque era uma inevitabilidade. Não é. Nem em 2009 na Austrália, nem em 2017, houve pessoas que morreram, mas houve pessoas que sobreviveram. Logo, esta diferenciação é muito importante. Porque muitas vezes a comunidade científica gosta de viver um pouco na confusão. Nós, eu acho, vocês estão a iniciar um programa doutoral, eu penso que nós temos a obrigação, porque a ciência tem uma obrigação social, nós temos que, claramente, pôr um pouco de par das nossas visões, dos nossos valores e tentar entender os factos de uma forma muito própria, o mais real possível. Eu já não tenho tempo, tenho 40 segundos. Portanto, isto... Há mais 5 minutos ou 10 minutos. Obrigada. Portanto, isto para mim é algo muito importante. Porque, vocês já ouviram falar de catástrofes naturais. Desculpem, vou-vos desiludir. e só bebem coca-có. Que é o seguinte, não há catástrofes naturais. Percam-se esperanças. Não há. Todas as catástrofes que estão, que têm na base a manifestação de um sismo, de um incêndio, de um furacão, são uma construção social. Sou mais tolerante do que o senhor. Pois é. O que é que acontece? Se o aparecimento de um fenómeno extremo tivesse necessariamente de conduzir a uma catástrofe, de um fenómeno extremo. Então, o problema seria muito grave. Mas não é. O que significa que nós, sociedade, temos margem de intervenção. 2010, Haiti, desculpem-me buscar um exemplo do sismo, porque às vezes as pessoas podem perceber melhor o que eu quero chegar. 2010, Haiti, sismo 7.1, 200 mil mortos, a capital Porto-au-Prince, aquilo colapsou quase tudo. Até o Palácio Presidencial teve sérios danos. Desde meados do século que nenhum sismo de magnitude 7.1 provoca qualquer dado no Japão. Isto porquê? Porque os sismos lá falam japonês? Não, não é nada disso. É porque a sociedade se preparou, se organizou para, se adaptou a um fenómeno que eles não podem evitar, porque faz parte da dinâmica do território, do ecossistema, dos ecossistemas onde está o Japão. Para mim, isto é muito importante. Catástrofos naturais não existem. Podem-me matar, acho que vocês não trouxeram tomates, mas o facto é que eu continuo a dizer catástrofos naturais não existem. Todas elas têm uma construção social. Portanto, se os incêndios extremos provocassem necessariamente catástrofos, nós não teríamos nada a fazer, mas é possível fazer. É possível reduzir a ocorrência de incêndios extremos, é possível reduzir a vulnerabilidade dos incêndios extremos e é possível aumentar a preparação e a resiliência e, consequentemente, evitar danos. de incêndios extremos. Mas qual é a política atual que nós temos em termos de gestão dos incêndios em Portugal? Uma política reativa, sintomática, não consegue chegar à resolução do problema porque ele só atinge os sintomas e, reparem, eu enjolo no comboio, estou cheia de dores de cabeça, mas foi por causa do comboio, de enjolar no comboio. O facto, se nós pensarmos, todos nós, se calhar, temos dores de cabeça de vez em quando. Mas as razões de termos dores de cabeça são distintas. Pode ser por enjol no comboio, mas pode ser um aneurismo. Não pode? Mas, quando nós temos uma política reativa, significa, não interessa qual é a causa, se é o aneurismo ou um enjol no comboio. O que interessa é atuar nos sintomas para quê? Para reduzir os impactos. E, portanto, claramente, a visão é numa guerra ao fogo. A parte que é destinada à prevenção e é fundamentalmente uma prevenção estrutural é muito reduzida. Portanto, não é capaz de reduzir as ignições e considera apenas a prevenção estrutural. Porquê? Desculpem lá. porque a política vigente atua fundamentalmente aqui. Ignora, ignora, quase, não é 100%, vamos pôr que é para aí 80%. 80% esta interação entre os sistemas humanos e os sistemas ecológicos. E só se foca aqui. Vocês acham que é lógico? Outro problema, ignora os limites da capacidade operacional. Acha que é sempre possível. Porquê? Porque também não mede. E porquê que não mede? Porque se... Ah, isso é melhor perguntar, descabe-se. Não sei mais bem. Ou é melhor não dizer. Ok? E, paradoxalmente, esta política reativa tem contribuído para um aumento da carga combustível e ocorrência de incêndios cada vez mais extremos. Para mim também há aqui um segundo aspecto, uma fragilidade da atual política que tem a ver com aquilo que eu chamei em coerência terminológica e conceptual. Vocês conhecem, pelo menos as pessoas que estão familiarizadas com a realidade portuguesa, que este é um slogan que existiu, existe, para sensibilizar as populações. Portugal sem fogo está na mão de todos. Isto está errado. Porque já vos disse que o fogo é uma componente dos ecossistemas. Nós não o podemos erradicar. Portugal sem incêndios, estaria certo. Isto sim. Além disso, até, porque há a diferença entre fogo e incêndio. Fogo, uma combustão controlada, incêndio. Não se fala de incêndio controlado. Fala-se programas de fogo controlado. Não se fala de programas de incêndios controlados. E depois esquece que o fogo tem uma dupla perspectiva. É. Tem um aspecto benéfico e tem um aspecto que é uma ameaça. E é preciso termos esta visão. Desde os anos 70 que a comunidade científica foi produzindo artigos que mostram que o fogo tem este caráter do mal. E depois, é interessante, estratégia nacional, 2015, programa nacional de fogo controlado. Então, eu como cidadão fico um bocadinho perturbada. Então diz, Portugal sem fogo está na mão de todos e depois fala-me de uso do fogo pela população, uso profissional do fogo. Para mim, isto é grave. É quase como dizer a uma criança, olha, não se bebe álcool, mas a criança vê todos os dias o pai a beber álcool. Estou exagerado um bocadinho. O terceiro aspeto é a questão de ignorar completamente o contexto cultural. É modelo um certo para todos. Imaginem o que é eu dizer assim, eu gosto muito deste vestido e agora quero que vocês usem o vestido. Acham que vocês todos queriam usar este vestido? Não, olha, porque, por exemplo, os homens podiam não se sentir bem. Não estão na Escócia, não é? e há outras pessoas que não têm esses gostos. Mas o modelo que a gente tem é um certo para tudo. Portugal é pequenino, mas tem muitos contrastes. Quer a nível da paisagem, da dinâmica da paisagem, quer a nível social. Depois, há uma abordagem top-down. Siste-se lá e no terreno do que passa, por acaso, atendem a árvores e todo o país cumpre. Eu, por acaso, vivo perto do aeroporto do Porto e há dois anos atrás fizeram, junto a vivendas de um extrato social elevado, uma floresta de eucalipto. O espaço que está entre a floresta de eucalipto, que tem seguramente cerca de três hectares, e as casas é dois metros. Isto é a melhor de que pode. Para já, eles agora só têm dez metros. Medidas coercivas. Ok, vocês têm de fazer isto, mas não sabem se as pessoas podem, se a medida é correta, mas vocês têm de fazer. Porque se não fizeram, então, este ano é que foi. Vem a autoridade tributária e a maior parte dos portugueses têm um horror ouvir falar da autoridade tributária, porque geralmente a autoridade tributária não vem dar nada, com exceção do reembolso do IRS para aqueles que o têm. Porque o resto vem sempre tirar. E depois a comunicação do reembolso que é eu digo o que é que é preciso fazer, limpar tudo à volta da casa, não interessa o que lá está, é tudo, tudo, tudo. Ok? E as pessoas depois, 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 mas isto não é. O que eu quero dizer é isto. O que eu quero dizer é, as instituições dizem, eu sei como é que se faz prevenção, como é que se prepara e, portanto, prepara-se isto, isto, faz isto, 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 isto. E agora, façam. Esquece que, primeiro, a informação é correta, segundo, a informação foi disponibilizada segundo canais adequados, terceiro, houve interação, eles partam do princípio que todas as pessoas reagem da mesma maneira, que dando um panfleto, por exemplo, as pessoas vão todas reagir da mesma maneira, por engano, porque uma coisa é dar informação, outra coisa é o processo que as pessoas interiorizam essa informação quando lê, e o que os estudos mostram é que 20% dos panfletos que são distribuídos, quando é distribuído panfletos, só 20% da população que os recebeu é que os lê, depois, como é que elas interpretam e depois, como é que essa interpretação se passa à ação. Isto é um processo diferenciado e é um processo muito complexo. Portanto, é preciso perceber o contexto cultural e social é que os licenços ocorrem e só assim se mudam comportamentos. Por quê? Por medidas coercivas não vai dar resultado nenhum, porque a literatura científica já mostrou que isso não ia dar. Eu tenho mais coisas, mas acho que podemos ficar por aqui. Eu só vos digo que é preciso aprender a coexistir com o fogo. Isto é o grande desafio da política nacional e não só, mas aqui é o grande desafio e isto não é fácil. Mas só assim é que se pode construir sociedades resilientes. Porque uma sociedade para ser resiliente tem que ser verdadeiramente empoderada. E não basta dizer o programa dizer que é para envolver as populações. É preciso que, efetivamente, as ações o promovam. E isso implica ouvir os cidadãos, perceber o que é que eles querem. Ok? E eu termino só com uma frase que me soltou algum inquérito que fizemos no conceito da Arouca decorrente do incêndio de 2016 que quando começámos o Fire X era o nosso. O nosso grande incêndio, o nosso incêndio extremo. Não sabemos nós o que o 2017 nos teria reservado. Infelizmente. e então alguém me dizia, estava-me a contar e me dizia e chegou aqui por acaso eu disse que é do incêndio da Arouca mas isto não se passou no conceito da Arouca que é para vocês não interpretarem mal e pensarem que foi o presidente ou... Não. Foi num outro conceito que também foi afetado por esse mesmo incêndio. E friso bem isto porque o que eu vou dizer é grave. E então a pessoa dizia e chegou cá o alguém da Câmara e disse vocês façam isto, isto, isto. E a pessoa disse não eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso ele não disse nada. Ouviu o que a autoridade tinha dito e não fez nada. Não disse nada. Retorquiu, não discutiu. A situação era grave o fogo estava a lavarar em redor da povoação. E a pessoa disse não mas eu não vou fazer isto. Porque se eu fizer isto é o nosso fim. e não fez. Portanto, é preciso ter muito cuidado. É preciso conhecer muito bem o problema para se poder comunicar devidamente. Coexistir e não fazer guerra ao fogo. Porque ele vence sempre. Os incêndios deste ano vencem sempre o homem. Ok? Bem, obrigado pela vossa atenção e eu obrigado. Aplausos 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 Obrigado.